Fórmula Racing, rapaziada, nesse vídeo eu vou trazer para vocês um teste de potência no dinamômetro da Fórmula Racing com o máximo de alinhamentos possíveis para tentar encontrar o possível resultado do produto em relação à potência no dinamômetro. Curtida, comentário, se inscreva no nosso canal e bora lá para o vídeo, porque esse vídeo aqui é esperado por muitos, inclusive por mim, então bora lá. Eu separei, rapaziada, essa joia aqui é simplesmente uma 160 desenterrada, seria que da onde eu desenterrei? Eu desenterrei da Honda, a moto nunca rodou, eu nem empurrei ela com a chave ligada para não dar quilometragem, a única coisa que ela passou na vida dela foi uma sessão de corte com a moto parada, né? Mas o que o motor gira sem rodar, mas não conta, não conta no painel, então a gente não pode considerar essa sessão de corte dentro da condicionária, inclusive, ela nunca nem funcionou do lado de fora da condicionária. Vocês vão ver a primeira vez que essa moto vai ligar. Olha aí, é a primeira condicionária da moto fora da condicionária, então é uma moto bem bacana. Eu acho que essa moto era bem favorável para que o produto apresente os seus benefícios. Levando em consideração que a moto está naquele processo de amaciamento, que a moto é tudo zero, tudo justinho, ela está naquele processo de dar uma laciadinha nas peças. Sendo assim, a Fórmula Race, ela ajuda a soltar mais o motor, segundo as referências, né? Então eu vou testar nessa moto. Vou fazer um teste bem alinhado, rapaziada. No primeiro teste que eu fiz, que está no YouTube, um vídeo aí, eu reconheço que teve alguns pontos que eu pequei. Eu pequei de fazer um vídeo muito irreverente. Um vídeo, talvez, muito informal. E esse vídeo eu quero ser um pouco mais técnico. Eu quero apresentar o negócio de um jeito um pouco mais formal para vocês. Isso eu não pequei, porque a indicação é simplesmente acrescentar o produto no motor. Mas eu até comentei no vídeo anterior, que possivelmente pela quantidade de óleo adicional, ou do... Isso aqui, ele vai ser acrescentado ao volume do óleo. Essa fórmula, ela faz parte, ela vai fazer parte do óleo do motor. Ela vai trabalhar em conjunto do óleo. A informação que eu tive, que essa fórmula, ela é um melhorador de viscosidade. Ela vai deixar o motor mais macio, talvez ela vai preencher uma folga, alguma coisa assim. E também, ela é específica para poder diminuir o atrito, para poder deixar o lubrificante mais liso, talvez. Enfim, o intuito dela é esse. Acrescentando aqui, é comum que os usuários da fórmula relatem. Então, aqui, as especificações do produto, ela é baseada em relatos de quem usa a fórmula. Beleza? Isso tem que ficar bem claro. Então, da mesma forma que... Como está em cima de relatos, eu me sinto no dever também de relatar o meu... O que eu encontro, o que o meu equipamento vai fazer uma leitura nesse caso específico. Fechou? Então, aqui é comum que os usuários relatem sentir ganhos de potência, ganhos de aceleração e desempenho. Então, se a moto acelera mais rápido, é porque ela tem potência. É impossível a moto alcançar a velocidade mais rápido, se ela não tem mais potência para poder empurrar, para poder vencer a resistência da moto. Ela tem que ter mais energia empurrando para poder chegar mais rápido. Então, esses três quesitos é relacionado a um possível ganho de potência. Esse possível ganho de potência não é um ganho grande, se existir. É um ganho pequeno. E é um ganho que, inclusive, o dono da fórmula já relatou que, em alguns casos, ele pode ser maior ou menor. Então, é até comum alguém testar e não achar o resultado. Da mesma forma que também é comum alguém testar e encontrar o resultado. Está certo? Então, o resultado que vai sair desse vídeo, não representa uma verdade absoluta. Não representa que vai ganhar potência em todas as motos ou que não vai ganhar potência em todas as motos. Então, isso tem que ficar bem claro, beleza? Isso aqui é um teste de potência no dinamômetro também. Não é um teste em todas as situações que esse produto pode vir a trazer um benefício. Ponto. Beleza, pessoal? Então, olha só. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou retirar, com essa seringa aqui, 60 ml de óleo do motor e vou acrescentar 60 ml de óleo ou 60 ml da fórmula que vai ser acrescentada ao óleo. Como a moto é 0 km, como... Olha só. Chave, chave e reserva. Os caras da Honda até mandaram para mim o chaveiro da Alpinstar, né? É louco, né? Agradeço, meu parceiro Salvador. Cajia Motos de Guaramirim. Então, tá bom. Então, vai ser a primeira vez que eu vou tirar aqui, que eu vou soltar o negócio do óleo, tá certo? Porque é verificado verificar o nível de óleo, é recomendado verificar o nível de óleo cada vez que colocar a bunda em cima do banco. Como ninguém colocou a bunda em cima do banco da moto, nada dessa moto foi tocado até hoje. Então, vai ser a primeira vez que eu vou retirar o óleo do motor. Vai ser a primeira... Então, é um teste numa moto totalmente virgem. Fechou, pessoal? Vou testar a moto no dinamômetro, vou aquecer o motor da moto e eu vou testar, mais uma vez, potência. Eu não vou testar temperatura, eu não vou testar nível de ruído, eu não vou testar outras coisas nesse vídeo específico. Eu vou colocar a moto no dinamômetro, vou fazer o teste, vou aquecer bem o motor da moto, vou dar uma volta com a moto na rua, com a minha GoProzinha, tudo que for sair na GoPro, que vai ser a minha impressão. Andando com a moto, eu vou trazer no outro vídeo, porque eu já estou falando aqui bastante, o vídeo já deve estar com uns 25 minutos, mas está bom. Então, vou andar com a moto, vou voltar com a moto, vou colocar o fórmula, vou colocar a moto, na verdade, a sequência eu não sei. Se eu coloco o fórmula, acho que eu vou andar com a moto, antes de ver o resultado do dinamômetro, vou andar com a moto, com a fórmula, com a GoPro ligada, vou voltar com a moto, vou passar a moto no dinamômetro, para poder fazer aquela aferição de potência. Fechou, pessoal? Igual eu falei, esse vídeo, o resultado desse vídeo, não significa uma verdade absoluta. Ponto. Existem fatores que podem interferir no resultado de potência. Eu vou tentar ser o mais claro, o mais transparente, o mais honesto possível. Porém, eu entendo que todo mundo tem o direito de duvidar, de não acreditar, beleza? Isso é o direito de todo mundo. Então, se você que está aí, ah, não, eu acho que ele manipulou, eu acho que é seu direito, e é mais, da mesma forma que eu também tenho o direito de achar que sim, que não, e é isso daí. Fechou? Então, rapaziada, bora lá para o vídeo. Eu vou primeiro dar uma volta com essa moto, para poder fazer suas primeiras quilometragens, para colocar ela no dinamômetro, e pau, couro, cacete, fórmula, outra volta com a moto, dinamômetro, pau, couro, cacete, avaliação dos testes, vídeo finalizado. Rapaziada, moto no dinamômetro, eu andei 7km com ela, 7km de pau, couro e cacete, daquele jeito, para poder adiantar o processo de amaciamento, porque eu também entendo que, como a moto é bem zerada, a tendência é ela vir ganhando um pouco de potência, ela vir, é o processo, mas isso também não é muita coisa não, então, eu acho que, o que nós vamos encontrar aqui, vai ser algo bem, que vai representar, bem próximo à realidade da moto. Um outro detalhe, depois que eu esqueci de falar para vocês, o sonho, que foi a moto do vídeo anterior, há bastante tempo atrás, faz uns 6 meses, a gente colocou Militec nela, junto com o representante da Militec, chegou na oficina, daquele padrão, não sei o que, eu falei para ele, que eu não acreditava que vinha potência, ele não, não sei o que, mostrou um monte de vídeo, no dinamômetro, eu continuei falando que eu não acreditava, ele falou, então vamos testar no dinamômetro, é um aqui perto, eu falei, sim, eu tenho, vamos aqui, só ir no fundo da oficina, ele, oh, demorou, vamos lá, então, escolha a moto, qual a moto que você quer que testa, essa aqui é melhor, como você quer que faça os testes, o cara faz assim, como você quer que coloque, eu fui pedindo, sabe, eu pedi para ele pegar a minha mão, e me orientar da forma exata, que ele queria que fizesse os testes, nós fizemos o teste, e a moto com o bendito, não vou falar o que deu, mas resumindo, o cara saiu com a cabeça, falou, cara, agora eu que vou cobrar do meu superior, e não sei o que, eu vou voltar aqui, vou te trazer uma resposta, isso já faz 6 meses, e até agora estou esperando o cara voltar, mas, se o bendito, tiver alguma ação, ao longo do tempo, não sei o que, pode ser que a moto não ganhou, porque já está toda condicionada, entendeu, pode ser que tenha influência, é uma coisa que, no teste, não aconteceu, mas, se for algo, talvez sutil, com o tempo, alguma coisa que eu não consigo controlar, pode ser que sofresse interferência, e com essa moto aqui, é a moto que eu tenho a grude falar, que eu não fiz nada na moto, não conferi parâmetro nenhum da moto, porque eu tirei a moto da condicionada, e quando você compra algo zero, você só quer colocar o capacete, e acelerar, não é assim? Então está bom, então vamos fazer isso agora, juntos. Vou fazer o teste, em quinta marcha, porque é uma marcha, que tem um tempo de aceleração, um pouco maior, consequentemente, um tempo de leitura, um pouco maior, consequentemente, é mais fácil, identificarmos, possíveis ganhos, ou perdas, beleza? Vamos! 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 Parceiro, você pode até virar, ficar desse lado, porque eu vou fazer aqui uns 10,7, para pegar uma média bem bacana, Tchau, tchau. E aí, como tem bastante teste, você pode filmar aqui a minha mão no acelerador, o pé do freio, filma o meu comportamento em cima da moto bem certinho, porque todos os testes vão ficar registrados ali e é importante a galera ver, porque pode haver manipulação, o cara pode soltar um pouco a mão no teste, o cara pode colocar um pouco o pé no freio, então eu quero transmitir o máximo de clareza possível para vocês aí. E aí E aí E aí E aí E aí A moto está vindo num constante ganho de potência, rapaziada. 3,5, 3,6, 3,7 E aí E aí Vamos lá. Pessoal, nesse teste, eu vou fazer o teste e na sequência nós vamos ver aqui no painel o tempo de desaceleração, sacou? Então ela vai cortar a velocidade e quando eu encerrar o teste, você vai filmar aqui assim, com licença aqui. Filma aqui de uma forma que dá para pegar o painel e o computador. Isso aí, bora lá. Ela zerou a 38 por hora, 39 por hora, é onde ela assumiu o teste. Vou fazer de novo assim com o tempo de desaceleração. Eu vou segurar a moto e quando eu apertar o botão de encerrar o teste, eu solto o acelerador. Ela vai vir caindo e nós vamos ver a velocidade que vai estar no painel quando der o tempo que fica lá o teste apresentado na tela, beleza? 3, 2, 1, 0... Zero, 38 por hora, de novo. Vamos de novo então agora, hein? Deu 39, 38, vamos de novo. Vamos lá. 1, 0, 39 por hora. Então deu duas vezes 39, uma vez 38. Esse teste que ela deu 15 CV, não vou levar em consideração, porque eu apertei o botão para encerrar o teste e soltei o acelerador. Só que o teste não foi encerrado. Aí eu acelerei de novo a moto, ela registrou um pico de potência daquela aceleração, para poder chegar até o corte e eu conseguir ler a desaceleração. Beleza? Então mostra ali aquele pico de potência. Sacado? Esse teste eu não vou levar em consideração. Vou fazer mais um teste. Opa! Mais um teste com desaceleração. Pode filmar aqui que nós vamos ver a desaceleração e eu já vou falar a potência máxima que dá para ver, né? Então bora lá. 2, 1, 0, sumiu. 30, 38, 39 por hora. Que bacana, hein? Que bacana. A desaceleração, pessoal, bateu bem certinho. Bateu bem certinho isso daí. Eu não vou adicionar o fórmula ainda. Eu vou agora esperar o motor esfriar um pouco e vou fazer uma nova sequência de teste. Fechou? O vídeo pode ficar com duas horas, mas eu quero trazer o negócio na maior transparência possível para vocês. Para vocês conseguirem enxergar o que realmente está acontecendo aqui nesse negócio. Então é marcha. Vamos fazer uma pequena avaliação aqui das curvas, pessoal. Eu vou eliminar aquela curva verde, que é a curva que eu fiz na medida desaceleração. Então se nós for pegar aqui as cinco últimas curvas, 13, 81. Opa. Bora, meu filho. Vamos trabalhar. O computador. Opa. Considerou. 13, 89. 13, 99. Deu quase 14 CV nessa daqui. Olha só que bacana. 13, 73. Fechou? Então na sequência eu vou esperar o motor esfriar um pouco. Vou esperar 10 minutos. Está com o ventiladorzinho cansado aqui na frente do motor. Eu vou esperar o motor esfriar um pouquinho. Vou fazer uma nova sequência de teste. Vou fazer uma nova sequência de desaceleração para ver onde que a moto vai cair. Para daí colocar o fórmula, andar com a moto e fazer a nova sequência do teste. Fechou, rapaziada? Iniciamos a segunda sessão de teste. Vou testar até o motor ficar estralando e até a potência estabilizar. Vamos em quinta marca. Olha que a moto veio baixa. Como mudou, rapaziada? Mudou demais. Olha que legal, pessoal. Entre dois testes que eu simplesmente deixei a moto esfriar. Olha só como a moto ganhou uma baixa absurda. Para uma moto que não foi feita nenhum tipo de modificação, a moto ganhou meio cavalo de baixa. Veio ganhando meio cavalo na baixa inteira. Olha só. Aqui ela foi de 8 para 8.84. Olha só como as coisas podem ser enganosas, né? E olha como que ela perdeu alta. De 11.21 para 12.26. Então ela perdeu um cavalo de alta. O que foi feito na moto? Nada. A moto só ficou em repouso. O motor esfriando um pouco. Então olha como é importante essa questão de testar, 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 testar. E isso aí, eu vim de vocês. Eu fiz um vídeo recente e o cara falou que poderia fazer vários testes e tirar uma média. Fazer uns 10 testes e tirar uma média dos três melhores. E eu falei, eu falei, monstro. Obrigado, obrigado, obrigado. Você me deu uma luz bem bacana. Lógico, não é toda a moto que a gente consegue fazer isso, né? A moto preparada ali, o cara vai fazer 15 testes, depois mais 15, depois mais 15. Quando eu vejo essa ideia rolando. Mas enfim, não é bem assim. Mas só que, dependendo do projeto, os testes, eles já representam um desgaste. Se é um projeto que já é feito para ter uma vida menor, a gente se poupa. Mas nesse caso aqui, o que eu quero é colocar para derreter. Ó, o câmbio já foi, já. Bora seguir. Vamos com o freio, o freio vai desacelerar, tá? Vamos testar a desaceleração com o motor mais frio? Vamos lá. Desaceleração, tá? Vai testar a aceleração também, lógico, né? Mas aí vai testar a desaceleração pelo tempo ali. Minha mão e a mão é uma vez. Dois, um, zero. Olha só, já foi 32 por hora. Que loucura, né? Já demorou bem mais para se acelerar, né? Dois, um, zero. Já foi para 36. Conforme está vindo esquentando, ela está vindo diminuindo esse tempo ali do... De desaceleração, né? Zero. Trinta e quatro. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e sete. 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 Pessoal, eu estou percebendo a moto de um constante ganho de potência, de média na primeira sessão de teste, ela estava naquela casa dos 13.80, 80 e pouquinhos, 70, o melhor é o 13.99, agora ela já entrou na casa dos 14 constante, já está na casa dos 14, isso não falta a moto ser nova mesmo, então assim, por mais que é cansativo, eu quero deixar essa moto estabilizar bem, e eu quero que o vídeo fique com 10 horas, no final do vídeo não precisa nem assistir, mas eu quero deixar registrado, beleza? Todo esse processo para ficar na transparência de verdade, entendeu? Então bora mandar a marca. Ó, está caindo no 37, 32 direto agora, né? Show! Chega no catalisador. Cai no 39 agora, hein? No 39, que é aquele mesmo índice da primeira sessão de teste. Conforme ela vem esquentando, vem diminuindo esse tempo de desaceleração, né? Como se fosse o freio motor, ela vem desacelerando mais rápido, conforme ela vem ficando mais quente. E a potência chegou em 14,10. Olha só que bacana! 39 de novo! O tempo de desaceleração ficou na medida, hein? 40 minutos juntos Vamos ver que é um hoje novo, né? Último teste! 39 A desaceleração da moto Eu nunca tinha medido isso Dessa forma né Inclusive dá até para medir Ali tem um processo de você medir A negativa Como eu nunca fiz Precisaria estudar ali Para poder ver como é que faz para medir a negativa Que é o tempo de desaceleração Ele vai ler a positiva e a negativa Também Mas dessa forma ficou bem bacana Ficou bem show, então gostei E a moto está estabilizada Nos 14 14,4, 14,6 14,10 deu de máxima 13,98 Mas ela está naqueles 14 Sendo que 14,10 é a máxima E eu vou colocar aqui agora Vou pegar aqui 14,10 aqui Vamos ver se nós achamos 14,4 13,9 13,9 14,10 Ó Vem aqui ó Vou vir aqui ó Vou vir aqui Pode vir aqui na lateralzinha para o pessoal poder contar o que eu estou fazendo aqui ó Show Eu vou colocar aqui por tração no rolo Tração no rolo nada mais é Do que a força que a roda está exercendo sobre o dinamômetro Então é o torque na roda Então é o torque na roda Obviamente que esse torque na roda ele vai ser um valor bem mais alto do que o torque do motor Porque o torque na ponta do virabrequim Até chegar na roda ele passa por uma sequência de engrenagem Que ele vai retificar a velocidade e o torque Ele vai diminuir a velocidade da rotação do motor Ou desmultiplicar a velocidade da rotação E vai multiplicar o torque da ponta do vira Sendo assim vai chegar uma velocidade na roda bem menor do que a do motor Porém vai chegar um torque bem maior Isso vai possibilitar que a moto antes Que a moto arranque em uma subida Se o motor fosse diretamente ligado na roda traseira A roda traseira iria girar em uma velocidade muito rápida Que não seria correspondente com a realidade Com a necessidade da moto poder arrancar A moto não ia conseguir nem arrancar Porque a moto na lenta já ia estar uns 100 por hora eu acho Então é necessário passar por esses fatores Que desmultiplica a velocidade do motor E multiplica a força ou o torque A força de torção Então o torque que vocês enxergam aqui É torque na roda Eu falo porque todo vídeo eu explico Mas todo vídeo alguém critica Pô, moto com 5 kg de torque Moto com 10 kg de torque É o torque de um carro Mas aqui é torque na roda E a força de torção É a realidade que está chegando no dinamômetro Assim como essa potência É a realidade que está chegando no dinamômetro Sacaram pessoal? Potência é a força que levanta 75 kg Na altura de 1 m no tempo de 1 segundo Então o dinamômetro inercial É que pela inércia Inércia é a lei do movimento dos corpos Ela diz que o que está parado não quer se movimentar E o que está em movimento não quer parar Então através do tempo de aceleração Do tempo da movimentação de um determinado corpo Que no caso aqui é o dinamômetro Ele vai fazer a transformação para cavalo Para a unidade de potência em cavalo Beleza? Para isso poder ficar claro aqui Então aqui ó Se nós formos avaliar a melhor curva A moto deu Isso de potência E isso de torque Vamos salvar aqui essa É a 411 Sacaram? Eu gostaria Como a moto está em uma constante Está em um constante ganho Eu gostaria de deixar a moto esfriar E fazer mais uma ou duas sessões Mas nós não temos mais tempo para isso Então eu vou pegar agora Vou acrescentar o Formula Race na moto E vou desacrescentar a quantidade de óleo E vou andar com a moto GoPro Seguir para o dinamômetro E continuar com o teste Fechou? Rapaziada É o seguinte Aqui seria 60 Saiu 58 ml Mais de 58,5 Saiu 58 Como se fosse 58,7 Eu vou considerar essas 58 ml Porque o Formula Race Ele é um composto Um lubrificante Que ele tem uma viscosidade Bem maior do que desse óleo Então vai ficar uma certa quantidade no frasco E a certa quantidade Nós temos que levar em consideração também Eu chuto que é 1 ml 1 ml e meia É mais ou menos Essa quantidade Que deixou de Essa diferença aqui do 60 Fechou? Então Eu vou colocar o Formula aqui agora Ó Esse aqui é o fundo Que o nosso parceiro deixou aqui Para nós bondosamente Lacrado Certo? Olha só como o negócio Ele é viscoso Olha só Ó E realmente A pessoa pegar o negócio Na mão assim O negócio parece que não acaba nunca Ele forma uma película Na mão Tá? Isso aqui ó Ó Ele forma uma película Aqui na mão Isso aqui não é Uma avaliação do achismo Do olhar E ver a viscosidade do olho Assim ó Isso aqui eu dou risada Para qualquer pessoa Que faz esse tipo de análise Né? Mas Fazendo esse tipo de análise Vocês podem dar risada de mim Ele apresenta realmente Que forma uma película Muito resistente Porque a viscosidade também é maior Então obviamente A formação de película vai ser maior Né? Mas é visível O cara tenta tirar assim O olho esfregando com força Assim ó E ele não sai Ele não sai Realmente A impressão que dá É essa Fechou? Ó o óleo pelando aqui Hein? Então pessoal Olha que curioso Esse aqui é o óleo Que saiu da Da moto Olha como já está escuro Né? Que loucura E a moto tem aqui Seus incríveis Rapaz Que eu andei 7km Com a moto na rua E a moto está com 23km No dinam A moto andou aqui 14km 14km rapaziada Andou aqui em cima do dinamômetro Nos testes Que bagulho louco Fechou Agora vou andar na rua Vou trazer aquele motovlog Que vai sair no outro momento Volta dada Já fiz o motovlog O vídeo já está pronto Do motovlog Com a minha impressão Andando Que foi Impressionante Teve um ponto Que eu fiquei até Com a fuga atrás da orelha Vocês vão ver no vídeo E agora é o teste com o fórmula Fechou pessoal? Quinta marcha Vamos fazer aquela sessão Novamente 36km por hora A densificação está dentro Daquela média Mas lembrando A primeira vez que eu deixei O motor esfriado Também deu uma diferença Grande de potência E conforme o negócio Foi esquentando Ela foi resultando Então uma aviada Bora Sim 35km A primeira vez que eu deixei A primeira vez que eu deixei Já chegou no mesmo parâmetro De desaceleração 39km por hora A desaceleração já se alinhou 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 Tchau, tchau. 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 Isso daqui eu não relaciono ao produto. Eu não acho que essa perca de potência aqui de alta seja do produto. É porque ela tem essa... Eu ligo isso aí mais a um fator de eletrônica da moto. E aí a importância daquele descanso que eu dei para a moto no primeiro teste. Vocês viram como perdeu bastante potência naquele primeiro descanso? Se isso fosse um intervalo da colocação do produto, de cara já ia representar que o produto perdeu um monte. Mas não foi o que aconteceu. A moto simplesmente descansou sem nada. E vocês viram como que variou o teste? Como existe essa questão de variação de teste? Então assim, vamos deixar a moto esfriar novamente mais uns 10 minutos para a gente poder fazer a última sessão de teste e poder bater o martelo em cima de uma avaliação com a curva 411. Que é aquela curva que deu 414.10. Fechou, pessoal? A moto ficou esfriando aqui mais ou menos 30 minutos. Eu vou começar a sessão do zero agora, de derretimento. Ó, escapamento frio, olha só. Ó, sacaram, né? Ó, mão no escapamento aqui, ó. Frio. Eu vou começar a sessão do derretimento e vou até o bagulho ficar trincando. Quando eu escutar, ele tem, 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 tem. Escapa e nós para. Brincadeira, né? Eu vou até o motor estabilizar bem, chegar num valor bem bacana. Para nós podermos fazer uma primeira análise entre o melhor teste sem o condicionador com o melhor teste agora com o condicionador, nós temos isso daqui, ó. Então, eu vou primeiro deixar aqui a potência máxima. Sem o condicionador e a tração no rolo 4.44. Com o condicionador. Não, esse aqui é sem. Esse aqui é sem o condicionador. E a tração, obrigado, 5.56. Então, ela deu um centésimo de potência a mais sem o condicionador. Para nós podermos avaliar a curva, eu vou deixar aqui em vermelho, em destaque, a curva com o condicionador. É a curva roxa. Nós conseguimos perceber que ela veio desde a baixa. Pessoal, isso daqui é décimo, é centésimo de potência. Isso daqui nós nem consideramos. Mas se for para falar o português, está um pouco inferior. Está junto, está um pouco inferior. Está um pouco inferior. Fechou? Aqui fechou com um pouco menos de potência. Deu aquela variação que eu acho que é da injeção, que eu já comentei com vocês. Aqui deu uma oscilação positiva melhor do que com o condicionador do Q100. Então, aqui ela ficou melhor nesse ponto. Mas como é um ponto de oscilação, olha só. Aqui ela deu um pico negativo. Pior. E aqui deu um pico positivo maior. Mas dentro do mesmo oscilação, né? E na sequência ela vem perdendo um pouquinho. Mas é detalhe, pessoal. É pouquíssima coisa no andar. É bem difícil de perceber. Porém, vira para cá. Do início da moto, do início das passadas, que a diferença era bem maior, já deu uma luz muito grande em um teste que eu fiz, que vocês vão ver num outro vídeo. Já ficou bem correspondente ao que aconteceu no vídeo andando com a moto. Agora nós vamos sentar na moto, vamos dergolhar a fauna nela. E aí, ó. Kilometragem. Trinta e dois quilômetros a moto já está, hein? Eu andei sete com a moto e mais uns três. Vamos colocar que eu andei uns dez km com a moto. Vinte e dois foi longe na moto. Bora! Pessoal, ela tem aquela mesma linha de perder potência de quando chega naquela temperatura bem alta e ela dá potência máxima. A moto está assim. Eu vou segurar essa moto aqui alguns minutos na quinta marcha para poder esquentar mesmo. Pode até acelerar o vídeo aí. Já usou a música M, né? Bora lá! Já ganha a diferença aqui, bacana? Eles filmam isso aqui para aquele tempo de aceleração. Printa, hein? Trinta e sete. Trinta e sete. Olha aí, ó. Quatorze ponto catorze. Uma ostilação positiva já acima da média. Jumala, hein? Jumala, Jumala. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trinta e nove. De aceleração, tá batendo na veia. Olha que legal. Deu mais torque do que aquela vez que ela deu 14.10 sem o aditivo, porém a potência ficou menor nesse caso. Já em outro teste ela deu mais potência, deu 14.14, superior ao melhor teste sem o aditivo. Então você vê que vai estar num ponto que as curvas começam a dar uma osciladinha. Um pouco pra mais, um pouco pra menos. Isso aí é natural, é esperado essa oscilação. Trinta e nove. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá batendo o trinal direto. Seis centésimos de CV a mais do que no melhor teste sem. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Último teste Vamos para a comparação ali agora Rapaziada, vamos lá Nós podemos deduzir aqui duas coisas A primeira A moto, ela teve um relativo ganho de potência Ela estava oscilando Sem o produto Na casa Vou falar que estava oscilando na casa dos 14 Onde ela deu a melhor pegada 14.10 Então se nós for pegar uma média 14.05 Agora ela já está oscilando na casa dos 20 Dando a melhor pegada, se eu não me engano foi essa última 14.32 Então a moto, ela ganhou de potência Dois décimos de cavalo Eu vou pegar aqui as curvas Seria 411 Agora eu vou apagar o restante para poder fazer uma comparação E a segunda coisa é a seguinte pessoal Essa moto Ela Como a moto é nova Ela está vindo Ela já estava vindo No primeiro teste Num ganho de potência Constante O início do teste Estava na casa dos 13 CV 0.3 Se eu não me engano E ela foi ganhando Foi ganhando 13.7 0.8 0.9 Até que chegou nos 14 14.10 Eu não posso chegar aqui agora E afirmar Isso que ela ganhou Que foi dois décimos de cavalo Até mais Três décimos de cavalo Foi Devido ao condicionador Devido ao condicionador não né Devido a esse A esse aditivo de lubrificação Eu não posso falar Se foi devido Ao processo natural de amaciamento Que a moto está passando Então é natural que ela ganhe um pouquinho E a terceira opção Também eu não posso falar Que talvez Esse produto Ele ajudou A acelerar Esse processo de amaciamento Mas existe Essas três hipóteses Pessoal E eu quero deixar Que essas três hipóteses Elas são válidas Esse ganho Pode ter vindo Do condicionador Ou do Do aditivo Pode ter vindo Do amaciamento Ou pode ser O próprio aditivo Que acelerou O processo de amaciamento Um fato é O ganho está aqui O ganho aconteceu Beleza pessoal Porém Você entende Que é uma coisa Difícil de se afirmar Para nós poder fazer Uma avaliação Aqui nas curvas de potência Nós percebemos aqui A curva que está Em relevância Que está mais escura É a curva verde Essa curva É a curva Sem o condicionador Agora eu vou deixar Em relevância A curva vermelha É a curva Com o condicionador Nós conseguimos perceber Vamos primeiro ver Aqui os valores 14.32 Com 5.55 De força De tração Da roda Com o dinamômetro Agora vamos Para o Sem o condicionador 14.10 Com 5.56 Vocês podem perceber Que o torque Aqui está maior Do que da primeira curva Essa situação É que De teste Para teste É comum Haver uma oscilação Então Um décimo De potência Dois décimos De potência De teste Para teste Ainda mais Uma quantidade alta De teste É natural Que se encontre Isso é natural Está certo Então Não é porque está Com menos torque É que perdeu torque Não Está oscilando Dentro do que se espera Que oscile O ganho de potência Aqui Eu não considero Que foi uma oscilação Considero que ganhou Realmente Porque de média Se nós for pegar Todas as últimas passadas Ela deu na casa Do 20 Do 27 Do 25 Do 32 Então deu para perceber Que ela ganhou Uma potência E passou a oscilar Numa casa acima Dois décimos acima Ponto Agora vamos avaliar Aqui a curva de potência Curva verde Sem o condicionador Vermelha com Abaixa e vem brigando 0,7 a mais Aqui Está com 0,1 a mais Aqui Está vendo a oscilação Eu vou vindo Passando aqui Nós vamos vindo Aqui uma oscilação Uma briga Mas a curva vermelha Está ligeiramente melhor Em todos os pontos Olha só Olha só Aqui está exatamente igual A vermelha Até nesse ponto Está igual Olha só Está brigando Brigando Mas nós conseguimos perceber Que aqui a curva verde Está melhor Aqui a vermelha Está melhor Verde melhor Verde melhor Até esse ponto Que é visível Que deu aqui Um pico a mais Aqui começou A ter um pico Onde a curva Com o aditivo Já ficou Bem melhor Olha aí Dois décimos de cavalo Ó Sete Oito Nove Dois décimos de cavalo Olha o pico Aqui Aqui deu Três décimos de cavalo Nesse ponto Aqui Meio Meio cavalo Agora aqui Já entra naquela parte Que eu falei Da injeção da moto Eu não considero Que ficou melhor A simplesmente Oscilação Picos positivos E negativos Os picos e vales Então essa parte Aqui vamos considerar Que está igual E aqui de alta Nós podemos considerar Que realmente A moto está melhor Olha aí Finalizando E finalizando Fechou pessoal? Então vira para cá Esse teste pessoal Eu fiz questão De fazer um vídeo grande Grande Quem quiser acompanhar Até o final Vai ter ali O máximo de transparência Eu fiz questão De dar O máximo de condição Possível Para que o produto Pudesse apresentar Os seus benefícios Se assim Tivesse Então eu tirei A quantidade de óleo Correspondendo ao produto Que entrou Vocês perceberam né Na primeira sessão De teste O produto ficou ruim Perdeu Eu poderia falar Não dá resultado Perde potência Fiz questão De deixar a moto esfriar Até com as temperaturas Ambientes Com dois ventiladores Na moto Para poder iniciar A sessão de derretimento Até o negócio Sair faísca E realmente Nesse finalzinho Do vídeo Nesse final dos testes A moto Se mostrou melhor Acima da variação De teste Ela melhorou Ela ganhou potência E aqui Eu deixo pra vocês Realmente Pode ser um ganho Do aditivo Porque o ganho Veio Então ele veio De algum lugar Tá certo É possível Ser do aditivo Sim É possível Eu não posso afirmar Com todas as minhas forças Porque a moto Do a zero A gente percebeu Que ela está vindo Dando uma leve melhorada Mas ela melhorou bastante Ela melhorou Três décimos de cavalo É um ganho significativo O aditivo Pode ter acelerado Esse processo Para ela poder ganhar Tudo aí Sim Pode ter acelerado Esse processo Ou esse ganho Pode ter vindo Simplesmente pelo amaciamento Sim também Pode ter vindo Só pelo amaciamento Do aditivo Pode estar neutro No meio Tá certo Então eu quero deixar Essas três colocações Para vocês E é isso daí A realidade é essa Na máxima transparência Possível Eu acredito Que esse aditivo Não tenha Nenhuma contraindicação Realmente Usando uma quantidade Não muito alta De um frasco No máximo Dois frascos Porque ele tem Uma viscosidade Diferente Da viscosidade do óleo E vai ter impacto Na viscosidade Ele realmente Vai melhorar um pouco A viscosidade do óleo Vai aumentar A viscosidade do óleo Pode ser que ele aumente Ali A sua camada Né O espaço Que o óleo Vai preencher Então ele pode ter Impacto positivo De diminuir ruído De deixar o motor Mais macio Pode ter É muito difícil Testar isso Porque fica Fica pela orelha Fica pelo acho Então eu não quero Eu nunca trouxe Esse tipo de De conteúdo Para vocês Eu sempre fui pautado Em cima Do dinamômetro Então os conteúdos Não foi meu É o que o equipamento Mostra Eu simplesmente Sou um instrumento Que venho aqui Faço o sede E apresento para vocês Da mesma forma Eu estou sendo Esse instrumento Estou trazendo para vocês Um resultado positivo Do uso Do Formula Race Nessa moto Zero Que eu fiz questão De destacar ela Para esse momento A moto estava aqui Com 00km Está saindo aqui Com 45km Faço questão também De ressaltar Que esses 45km São muito bem Rodado De puro pau Cor e cacete Sem aniviar Sem um pingo Sem um pingo de pena E sem um pingo De dó É isso daí E se for contar A tirada de giro Na condicionária Ela deve ter rodado Uns 10 lá Então moto Com 55km Né E assim Sabe aquela pessoa Que você olha Assim E você dá uns 60 anos A pessoa fala Que tem 40 Então Essa quilometragem aqui Foi bem feita Aqui viu rapaziada Aqui foi quilômetros Bem usados Bem amaciados Então pessoal Está aí Fórmula Race Com resultados positivos Ao meu ver Nessa maravilhosa Segura Que é o primeiro teste Que deu resultado positivo Dessas coisas que eu testo aqui Mas atenção Foi dada viu E eu quero que você comente O que você achou Fui transparente Fui honesto Fui desonesto Você achou que eu Meti a mão no teste Eu quero que você fala Manda na lata Voadora no peito Não alivia Deixa eu ver o que você Arbe o teste E é É marcha E Até o próximo vídeo